Mais um desafio de lógica aqui no canal Equaciona com Paulo Pereira, seja muito bem-vindo. Que tal se testar, botar o cérebro para funcionar e tentar matar essa charada aqui? Olha só, decifre o código. Aqui é H-A-M. E aí, pessoal, essas três letras estão significando um número. Será que é 22? Será que é 17? Será que é 31? Será que é 7? Gente, faz o seguinte, bota a cabeça para pensar aí, quebra a cabeça pensando e escreva para mim aqui se você conseguiu ver alguma lógica e conseguiu matar esse problema. Até a Monalisa ali está rindo para a gente aqui por causa do código. Beleza? Tenta fazer aí que eu te espero. Bom, e aí, conseguiu? Fez? Agora abra teu coração para mim. Vamos lá. Vamos fazer isso aqui juntos. Bom, como a gente está trabalhando com o alfabeto, é muito natural a gente pensar o alfabeto porque a gente está trabalhando com letras, né? A gente tentar visualizá-lo aqui, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Vou parar aqui porque a letra mais distante ali é o M, então está ótimo, né? Então, repara. Olhando para isso, a gente consegue, já que as respostas são números, né? Vamos tentar associar, então, a posição daquela letra, né? Por exemplo, o H. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O H é oito. Aí a gente já fica meio, né, ressabiado porque, pô, nem tem nenhuma opção que comece com oito. Mas, enfim. Ó, o A é um, né? É a primeira. O M é oito, nove, dez, onze, doze, treze. Não tem, né? Se tivesse o número ali, oito, mil, cento e treze, já seria a resposta. Mas não tem, a gente fica meio bolado. Mas aí o que a gente pode começar a pensar? Alguma outra coisa. Como se tem três letras e dois números, parece que o negócio foi contraído de alguma forma, né? Porque não são três números que tem ali no mínimo, né? São dois. Aí a gente já pode começar a pensar, por exemplo, em soma. Vamos ver. E se eu somasse esses números, o que aconteceria? Olha. Treze mais um, quatorze. Quatorze mais oito, vinte e dois. Opa! Já está aqui a letra A. Essa é definitivamente uma boa lógica, um bom padrão para a gente alegar que essa seja a nossa resposta. E aí, você também conseguiu visualizar isso? Você enxergou alguma outra lógica que conduzisse a um outro número? Escreve para mim aqui. Eu vou adorar ler, tá bom? Se você gosta desse conteúdo, é muito importante que você manifeste isso para mim. De maneira muito simples. Deixando um comentário, curtindo o vídeo e, claro, se inscrevendo no canal, caso você ainda não seja inscrito, tá bom? Então, eu agradeço muito, gente, de coração a todos vocês que já fazem tudo isso, tá bom? Vocês são aqui o canal. É vocês que conseguem fazer esse canal estar ativo após tantos anos aí. Beijo grande no coração de todos vocês. Valeu! Tchau! Tchau!